Estão falando que o cascavel está vindo muito largado e pelado Olha como é que ele está É o sol que está aqui, vocês estão na sombra O problema é que lá fora, sair lá como é que fica Brincadeira não Mas o que acontece aqui, esse é o melhor barro que tem Para dor de coluna, para rematismo Isso aqui é para a gente ficar firme Fala galera, bom dia Estamos hoje Vamos fazer um acampamento Aqui as margens do Rio Paraíba do Sul Acabamos de chegar no local A viatura está aí O caiaque Lá na frente está o Palinho Cascavel O dragão Aqui vai ser nossa área de campo Sombrinha no jeito E o rio Aqui na nossa frente Vamos dar uma zanzolada Vamos ver se de repente Se a gente pega alguma coisinha Para a gente poder brincar também Jogar o caiaque na água e ver que bicho que dá Vamos chegar na beira do rio ali para ver Está na beirada do rio Vamos montar o acampamento E daqui a pouco a gente joga o caiaque para dentro da água Vamos ver que bicho que dá É para dar uns tibum maneiro nessa água também Tem uma outra área ali Um braço Quase que lagoa Que o rio principal fica mais lá embaixo É O negócio é montar o acampamento E ver que bicho que dá Galera O acampamento está ali na frente Não sei se dá para ver O caiaque parado ali Olha o caiaque O carro com o caiaque em cima Tem até um crânio aqui no chão Fizeram o scalpo de alguém Vamos embora O carro com o caiaque E aí galera Já com o acampamento montado Veatura está ali Barraca do dragão Azulzinha a minha barraca E a cor de abóbora ali Barraca do cascavel Tem um tchuguel aqui na frente da minha barraca Também que é né Estava cheio quando nós chegamos Agora já nem tanto Aí montamos uma tenda aqui Para Fazer aquele churrasquinho à noite Fogãozinho Tem tudo, tem direito aqui Fogueirinha já acesa Ué, cadê a cabeça do policarpo Que estava aqui? Está lá Mas só está o crânio aqui Por isso que não dava cheiro dentro do carro O dragão botou o negócio de cheiro dentro do carro Mas não dava cheiro Aqui tem que arrancar tampinha aqui Mas o negócio tampado não sai cheiro né Fica difícil né Tem dois anos Dois anos que está durando o negócio O negócio não acaba e também não dá cheiro Tampado também fica difícil né galera Vou jogar um anzolzinho agora ali Preparo montando aqui o molinete Pegar uns lambarizinhos ali para mais tarde Pegar o rio grande lá na frente E dar uma anzolada É isso aí É galera, essa aqui é uma parte do local onde a gente está acampado No rio Paraíba do Sul Olha o tamanzinho do local aí Some de vista lá para baixo Aí tem caminho para todo lado aqui na margem desse remanso Nós estamos acampados lá embaixo Bem lá na direita Tem um bocado de local para poder explorar Aí onde está esse monte de pé de inhame aí Dá para armar um bocado de armadilha aí também Deixa só o sol baixar um pouco Que eu vou jogar o caiaque na água Eu vou experimentar fazer algumas armadilhas por aí De repente quem sabe Te dá uma sorte né Porque está quente para caramba aqui Está uns 200 graus aqui Mas está maneiro É isso aí gente É isso aí galera Esse é o nosso camping Cascavel Está vendo muito largados e pelados Olha como é que ele está aí Daqui a pouco eu vou ouvir Cheio de barro Brincadeira não Pegando peixe na meia da lama É pegando peixe com a mão Está cheio de barro agarrado ali Olha lá Brincadeira não Só que é para espantar o calor E nós estamos aqui Fazendo um churrasquinho Uma panceta aqui na pedra Com a linguiçinha Olha Olha o barulhinho da criança Churrasquinho na pedra Deu um anda Está muito bom galera E essa é a nossa área de camping Uma sombra tranquilinha Olha aí Que maravilha É isso aí É nóis galera Valeu É galera Está uma foice aí Barriguinha de porco Olha a panceta Na pedra Uma linguiçinha toscana Nem Eu nem queria Olha o Paulinho Cascavel Olha lá Só arrancando a lasca Para Tirar gosto Vai tomar uma beiçada É ou não Não é? Não Ele falou que parou de beber Acho que foi em copo pequeno Olha lá Olha É Olha lá E botou uma pitulinha aqui Mas não é pitulinha isso aqui não Isso aqui é uma outra cachaça Só aproveitou o vasilhame Já tem aqui Uma dose com limão E tudo aqui E Nosso camping Estou falando que o Cascavel Está vendo muito largado E pelado Olha Olha como é que ele está É o sol que está aqui Vocês estão na sombra O problema é que Lá fora Sai lá Como é que fica Brincadeira não Mas olha o que acontece Isso aqui Isso é o melhor barro que tem Para dor de coluna Para arrematismo Isso aqui é Para a gente ficar Firme Vai lá Toma um banho De Tabatinho Você é muito largado E pelado As costas dele não tem nada Ele só passa na frente É porque o sol Só pegou na frente É Está danado Está danado Muito bem galera Estou dando umas remadas Aqui nesse remanso Montando umas armadilhas Vamos ver se de repente A gente Dá sorte de bater alguma coisa Já visualizei uns locais Bem interessante Vamos ver se a gente vai dar sorte Dessa vez Mas Como eu sempre digo A gente nunca vem aqui Propriamente dito Para pegar peixe Mas a intenção mais É a diversão E curtir o acampamento Pegar pegou Não pegar está bom também E Zé Fni O negócio é a diversão Vou chegar naquelas colunas ali Essas colunas Nesses moerões A intenção É montar uma armadilha ali É isso aí É muito bem Armadilha montada Está nessa Garrafinha Para servir de boia Vamos partir para outro ponto agora É galera Chegando na hora do Por do sol O tempo Deu uma refrescada Boa E a hora De pegar Umas iscas Vivas Para amanhã Também Como diz O Paulinho Cascavel Chegando uns boios Aqui para Beber água Mais dois Ali em cima Tem dois aqui E eu estou voltando Para a nossa área De acampamento É isso aí Vambora Isso aqui é a nossa área De camping À noite O dragão está Andando um bocado Na rua Ali à noite Barraca está aqui Barraca do Cascavel Daqui a pouco A gente joga Alguma coisa Aqui na pedra Para assar E vamos aproveitar Luz no acampamento E tudo É isso aí Galera Eita encrenca Vem água A ventania Fala galera Bom dia Já vi lá Os anzóis Que deixei armado Ontem Não bateu nada Então eu e o Paulinho Cascavel Fazendo uma caminhada Aqui Vamos até Na parte mais alta Do morro Aí aqui Eu vi aqui No barranco Os favos Grandão Aqui Que era Tudo de abelha Mas o barranco Caiu As abelhas Abandonaram O ninho Delas Aí Só ficou Os favos Ali Esse é o nosso Visual Do Rio Paraíba do Sul Vai ser difícil Pegar alguma coisa Aí Porque tem um Pessoal Com barco Brincadeira não Eles esticaram Quase um quilômetro De rede De arrastão Aí a gente Com o anzol Que vai Só Dar umas anzoladas Para se divertir E não pega Nem pensamento Aí fica difícil Não está dando para ver Que eles estão Atrás de uma moitinha Que tem aqui Estão de barco Passando ali atrás Agora Aí não Vai dar para ver Mas Pô Quase um quilômetro De arrastão Aí a gente Com o anzol Fica só Querendo Aí não tem jeito Vamos subir o morro Vamos até no alto Desse morro Aqui Vamos ver Que bicho que dá Cascavel está aqui Nós vamos até lá em cima Na virada Isso aí galera Já estamos Em um ponto Bem alto Aqui Estamos vendo Lá embaixo A BR-493 A luz sumeira É bastante quente Ali no meio do mato Tem dois pangaré Olhando para nós E do lado de cá Tem dois pangaré Olhando para eles também É Mas está tudo certo É E nós vamos continuar subindo Tem um Mata burro Acabamos de passar Esse mata burro Viemos Deste lado Lá embaixo A gente vê Que é a parte De três rios A olho nuda Para ver a caixa d'água Que é de três rios Nós vamos continuar aqui Vamos ver Mais para frente Até onde que isso vai Vamos ver Que bicho que dá É aí galera Estamos em uma parte Bem alta A rua continua Vai longe Lá para frente ainda Só que nós não vamos lá não A rodovia Lúcio Meira É aí embaixo Rio Paraíba do Sul Tem uns trilhinho bons Aqui para dar uns pedals Olha aí Um trilhinho desse aqui Dá para ir longe Pedalando Não é que é longe de casa Tem que pedalar uns 80 km Até chegar aqui Então ia ser o bicho Tem um bocado de trilhinho bom Aqui para baixo Fazer um pedalzinho maneiro Vamos andar um bocado aqui Vamos ver que bicho que dá Pé de IP também é o que não falta Para todo lado aqui tudo Pé de IP Pelo formato da folha ali Parece o IP amarelo Deve ficar bonito Isso aqui na floração O cascavel está ali Tirando foto É isso aí E mundão sem fim Hein galera E está roncando Uma estruvada longe Em algum canto aí Nossa acampamento Deixa eu ver Aqui embaixo Tem uma porteirazinha branca ali Do lado do nosso acampamento E vai o cascavel Agora vamos Descer o morro É mundão sem fronteira Quantidade de pé de IP Que tem aqui para cima É muita coisa É muito pé de IP Caramba É galera Amanhecer é um dia bonito O tempo deu uma virada Nossa intenção já era De ir embora hoje mesmo E como é que está agora aí Vem água hein O acampamento já está desmontado Chuvinha caindo com vontade Agora Sair para o lado de três rios Chovemos com vontade Do lado de cá Mesma coisa Nós já desmontamos o acampamento Daqui a pouco A gente parte Vamos filmar lá no acampamento Como é que está agora hein Acampamento já Todo desmontado Botamos ali um Matagal que tinha aqui para queimar A gente está dando esse fumaceiro aí Tome chuva Caiaca Já está na viatura Tem o cascavel e o Tom Carregando o outro caiaque Eita E está chovendo hein É o bicho galera É o bicho aí Vem lá E tome água Muito bem galera Só o policápio Que vai ficar para trás aí E nós Vamos partir Vamos embora galera Vamos embora Porque vem água aí É galera Tem um carro agarrado aqui Vamos lá Dar uma força Para ver se o carro sobe Porque senão ninguém sai hein Não o bicho pega hein Vamos ver que bicho que dá Um carro já foi hein Agora Vamos ver o Tom Se ele vai conseguir subir E daqui a pouco é minha vez hein Vamos sair da reta aqui Que a gente não sabe para que lado Que o carro Possa agarrar E aí vem Vamos ver o que vai dar Penta de novo De novo Pega, tive que desligar Eita Pra poder empurrar o carro ali pra subir Agora é minha vez Até a pé tá difícil de descer aqui De tanto que escorrega Barrinha aqui tá o bicho Vamos ver com chevelho Que bicho que vai dar É galera, não consegui filmar Porque dirigir E filmar com a mão só Fica difícil, ainda mais naquele pedaço Mas subir de primeiro Esse é o importante Ouvir tá uma beleza Os outros carros estão ali em cima Vambora Música Música Legenda Adriana Zanotto